Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Chef Neto, vou trazer mais uma receita pra vocês. A receita de hoje é uma pimenta que a gente vai fazer, né? Uma conserva de pimenta rabaneira, só de uma maneira diferente, né? Ela vai levar ao fogo e aí mistura esse processo, ela vai dar um processo mais gostoso na sua receita, ok? Pessoal, agora a gente vai colocar o nosso azeite, tá bom? Bom pessoal, nosso óleo já tá aquecido, tá? No caso aqui eu tô usando o azeite, tá bom? Se quiser usar o óleo também, fica à vontade. Então aqui eu vou colocar primeiramente o nosso alho, tá? Que estão dentro, cinco dentes de alho, tá? Pessoal, o que eu quero ensinar pra vocês aqui não é nem tanto a questão do tempero, né? O tempero, vocês podem colocar o tempero que vocês quiserem, agregar junto aqui. Colocar o chimichurri, o alho, pimenta do reino, o olivão, fica a critério de vocês. O principal dessa receita é a maneira que a gente faz ela, que é levar ela ao fogo com algumas pimentas já picadas, né? E outras inteiras. Pra que isso, chefe? É pra ela poder dar um sabor melhor, o ardor vai soltar essa pimenta mais rápido, como você já consegue. Uma pimenta em conserva aí que a gente tem, que ela demora aí uma semana pra dar um sabor melhor. Essa aqui com dois dias, até um, ela já começa a sentir um ardorzinho nela e um sabor já da própria pimenta. Porque aqui a gente tá usando a pimenta rabaneira, tá? Aí você pode também usar qualquer outro tipo de pimenta, malagueta, gelo de moça, biquinho, enfim. Fica a seu critério, tá bom? Pessoal, agora pra finalizar a nossa conserva, eu vou colocar o sal, tá? E pra finalizar, já vai estar pronto a nossa conserva. Finalizado o nosso molho, tá? Tá aqui desligado, bonitinho. O que eu vou fazer? Eu vou esperar esse molho esfriar pra levar pro pote, pra onde vai ser colocado, tá bom? Então, pra você deixar ele esfriar bem, né? Pra colocar no vidro. Pra mim, se não for colocar ele quente no vidro, ele pode suar aquela agrinha lá que ele vai ficar o suor dele, pode vir afetar aí na qualidade, né? Até acedar a nossa conserva, que não é o que a gente quer, né? A gente tem que comer um molho gostoso, que ele dura por bastante tempo. Olá, pessoal. Então, essa foi a nossa receita de hoje, né? A conserva de pimenta rabaneira. Se você gostou, curte, compartilhe, ok? Até mais!